A desculpa para aumentar fundão e para existir financiamento público de campanha é para dizer que, olha, se não existir financiamento público, pobre não entra na política. Falso, tá? Esse é o discurso para agradar o cara que desconhece como é que funciona. Na prática, fundo partidário e fundo eleitoral é dinheiro dado na mão do cacique partidário e ele distribui aquele dinheiro para os seus aliados. Então, quem é que decide o fundo eleitoral? É deputados federais e senadores. Os deputados federais e senadores que estão votando agora sobre fundão eleitoral são os caras que vão pegar e vão dizer eu vou entregar uma parte maior ou menor de fundão na próxima campanha para esses caras que estão me apoiando, me ajudando a fazer voto na minha reeleição. A fatia vai ser menor ou maior conforme o maior impacto eleitoral esses caras tiverem e me trouxerem na próxima eleição. É negócio. É isso, entendeu? Então, quem está em um partido tradicional, por exemplo, que usa fundão e tem muito candidato por aí que diz pô, mas no meu partido eu não ganhei dinheiro nenhum e o partido do cara recebeu. É por quê? Porque ele não tem uma boa relação com o seu cacique partidário. E isso acontece. Tu vê gente de partidos que usam dinheiro de fundo partidário eleitoral, mas que não receberam nenhum real. Por quê? Porque esses caras ou não quiseram ceder a chantagem do cacique ou então não se dão bem mesmo, não estão jogando o jogo. Mas, numa eleição de legislativo, por exemplo, que é uma eleição proporcional, é os votos da chapa que elegem uma cadeira. Não é só o seu. Então, se alguém da chapa está usando dinheiro público, a chapa inteira está contaminada com aquele recurso. Porque toda ela está sendo beneficiada, mesmo que tu não esteja usando, entendeu? Então, assim, é por isso também que você enxerga essas ineficiências quando tu olha para a chapa inteira. Muito engraçado você ver chapas de laranjas. Isso acontece pra cacete. Especialmente com mulheres candidatas. Porque o TSE determina o número de... Tem uma quantidade mínima, né? Isso, tem que ter 30% de gênero distinto na chapa. Então, tem muito partido que pega, bota as esposas, namoradas e companhia ali para dentro da chapa, como se fosse candidata real. Fazem lá um voto, cinco votos, dez votos, só para dizer que estava. E, no final das contas, a grana vai toda para aqueles dois caras que são os dois caciques e o resto da galera que se vire, faça a própria campanha. E aí eles reclamam. Pô, não recebi dinheiro nenhum. Não, não recebeu, porque ficou tudo com os dois candidatos que eram os preferidos. Uma briga muito grande que teve nessa eleição de 2020... Eu vi, eu vi uns arranca-raba aí que saiu aí de uma... acho que foi uma vereadora reclamando. Teve de um partido, sim, que ela pegou e gravou o vídeo, botou a boca no trambolho e deu uns ficamentos. Mas teve um que foi muito interessante, que foi do PSOL. É isso, acho que foi do PSOL e do PT, foi um desses dois aí. Eu vi que teve um no PSL também. Tá, não, tá. Mas no PSOL o interessante foi o seguinte, olha como é que é o uso do dinheiro público, tá? O PSOL faz uma distribuição que é a seguinte, tá? Além de você dar uma fatia maior para quem já tem mandato, você dá uma fatia maior para quem, nessa última eleição, para quem era mulher e negro. Então, conforme você é pontuando nessas questões de minorias, você é ganhando mais dinheiro. Certo. Salvo os dois caciques partidários, que eram homens, brancos, héteros... Que já levaram 90% da verba. Que levaram a maior parte da verba, inexplicávelmente. E aí deu um desconforto, né? Porque tinha gente nessas chapas que vinha, por exemplo... Lembra daquilo que eu falei sobre a desculpa ser de gente pobre poder usar a política? Pois é, tinha candidato pobre de periferia negro, que não ganhou dinheiro nenhum, praticamente, ganhou 5, 10 mil para calar a boca. Enquanto que o cacique partidário, branco, homem, hétero, que não tinha mandato, mas que tinha história partidária, ganhou 300 mil. E aí eu falei, pô, mas vocês não são o partido do socialismo? É, vamos socializar, não vai socializar. Não, não vai socializar. Não, não vai socializar. Cara, vocês acabaram de atropelar o preto, pobre, favelado ali, para tu te eleger. É muita divergência, né? E aí, cara, fica aquela situação de constrangimento, né?